Olá, meu abraço sempre aos amigos da Sistec. Eu sou Kleber Duval, levando a todos, a partir de agora, informação com credibilidade em mais um TJS. E estas são as nossas manchetes desta edição. Suspeito de estupro contra adolescente de 14 anos é preso em Manho Mirim. Menor com cocaína, maconha e dinheiro é apreendido no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. Em meio à tempestade, carreta capota na Serra da Piedade, em Caratinga. Café de Caratinga também é destaque, em concurso no Espírito Santo. Cresce matança de animais abandonados no estado. Depois de Rio Casca, Caraí, no Vale do Jaquitinhonha, também tem cães e gatos com suspeita de estarem sendo envenenados. E veja também, alagamentos, inundações e desabamentos, chuva pesada, com granizo e ventos fortes, deixam rastro de prejuízos em Caratinga. Estes e outros assuntos, no TJS, que está começando. Olá, bem-vindos de volta ao TJS. Uma chuva de cerca de 30 minutos na tarde desta terça-feira deixou um rastro de prejuízos em Caratinga. A tempestade foi acompanhada de ventos fortes e granizo. Por todo lugar que se olhasse em Caratinga nesta tarde de terça-feira, só se via água, muita água, vinda do céu e formando alagamentos por quase toda a cidade. Também choveu granizo. A tempestade ainda veio acompanhada de fortes ventos que derrubaram galhos e árvores e destelharam muitos imóveis. Por toda parte, a tempestade trouxe prejuízos. Ela derrubou um alambrado e até parte de um muro do Esporte Clube Caratinga, na rua Coronel Galdino Pires. Nas travessas, Jorge Coura Filho e João Coutinho, o córrego São João transbordou e invadiu imóveis. Na Praça Cesário Alvim, no coração da cidade, o entorno do prédio da Caixa Econômica Federal ficou alagado. A Avenida Ana Pena de Faria, no bairro Limoeiro, mais parecia um rio. Na Rua Raul Soares, a enxurrada por pouco não invadiu lojas. Na Capitão Paiva, a torrente de água mais parecia uma cachoeira. Na Rua Padre Vigilato, bairro Salatiel, a motocicleta acabou arrastada pela força da enxurrada. A Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, no bairro Santa Cruz, também sofreu inundações. No perímetro urbano da BR-116, ainda em Caratinga, foram registrados alagamentos. Apesar de todo o estrago, não houve, por enquanto, relatos de vítimas. Em toda a região, a tempestade desta quarta-feira deixou sua marca. Na BR-262, entre Manhoaçu e o Distrito de Realeza, árvores caíram na pista, interrompendo o trânsito. Uma academia de ginástica de Caratinga foi intimada a devolver dinheiro a seus usuários por cobrar mensalidade deles durante período de paralisação das atividades. A determinação foi do Ministério Público por meio da primeira promotoria de justiça da cidade. Segundo as denúncias, a academia, sem nenhum aviso prévio, suspendeu seu funcionamento, mas continuou cobrando as mensalidades dos frequentadores. Outras reclamações foram a falta de um canal de comunicação entre os frequentadores e a academia e o direito dos usuários de cancelarem seus contratos sem terem que pagar multa, como estaria sendo exigido pela direção do estabelecimento. O Ministério Público informou que caso não receba esclarecimentos sobre o assunto num prazo de 90 dias, poderá instaurar procedimento administrativo por meio do PROCON contra a academia e adotar medidas judiciais cabíveis em defesa da coletividade. O motociclista ficou ferido na rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Após colidir contra um automóvel, o acidente foi por volta das 21 horas desta segunda-feira. Uma câmera de vigilância gravou a cena. As imagens mostram a moto descendo a rua e atingindo violentamente o carro no momento em que este fazia uma conversão para acessar uma via lateral. O condutor da moto voou sobre o automóvel, caindo no chão a cerca de 3 metros de distância do ponto de impacto. O rapaz foi socorrido e conduzido para atendimento médico. No carro, ninguém se machucou. O Natal já está batendo a porta, faltando poucos dias para a grande festa. O comércio de Caratinga ainda espera por um aumento mais expressivo das vendas e aposta na velha mania do brasileiro de deixar tudo para a última hora. Já é Natal. Ao menos, já se respira o clima da festa. Mas nas lojas de Caratinga, o movimento ainda não é o esperado. Realidade que deverá mudar nos próximos dias. Com horário de funcionamento estendido, o comércio da cidade aposta em boas vendas este ano. Então, dezembro é uma data que a gente sempre cria muitas expectativas, né? A gente está aguardando. E ainda não começou da forma que a gente gostaria, mas as expectativas não morrem. Então, a gente está contando que o brasileiro vai deixar para a última hora e eles ainda vão vir comprar, se Deus quiser. O comércio é uma das atividades econômicas que mais geram renda e emprego em Caratinga. Em quantidade e qualidade, a cidade se destaca nesse aspecto, sendo uma referência regional. Esse empresário do ramo de móveis e artigos para casa também está apostando em um Natal gordo este ano na cidade. Nós estamos vivendo um período, conforme todos nós sabemos, um período natalino. E que normalmente é tradição, né? Quando chega esse período do ano, as vendas realmente aquecem bastante. E a minha empresa, baseando dentro da minha empresa, nós podemos dizer que nós teremos um Natal com bastante sucesso. E um ano novo com muitas vendas, se Deus quiser. Vamos acreditar em Deus em primeiro lugar, vamos acreditar no nosso trabalho, vamos acreditar no nosso mercado que está aí. Eu costumo dizer que o mercado não tem dono, o mercado é de quem trabalha. E aqueles que se dispuserem a trabalhar com dignidade, com respeito, com certeza terão um fechamento de 2023 brilhante, como também um 2024 repleto de realizações. Sempre haverá um produto a preço atraente para quem pretende presentear neste Natal em Caratinga. Opções são o que não faltam. Olha, hoje aqui eu tenho presentes mais simples, caneca, copos, né? Um jogo de faca, tudo a partir de uns 20, 25 reais, entendeu? Aí eu também tenho os copos Stanley, que eu entrei em promoção com eles, estão saindo a 50 reais. De 120 eu passei ele para 50. Churrasqueira, eu tenho bastante coisinha boa aí. Olha, a gente espera que esse ano possa ter bastante vendas, a gente possa vender bastante. A gente espera que o comércio melhore bastante também agora nesse final de ano, porque algum tempo atrás não estava tão bom. Mas a expectativa é que seja o Natal muito bom. Aqui a gente tem presentes a partir de mais ou menos 60 reais. E tem a facilidade de ter desconto à vista ou nós parcelarmos várias vezes no cartão. Isso aí a gente sempre chega a um acordo que fica bom para o cliente e para nós. Quem chega na frente bebe água limpa? O ditado serve para tudo, até para as compras de Natal. Mas caso você se atrase nessa tarefa, não precisa se desesperar. Como tem acontecido nos últimos anos, seguindo sugestão da Câmara de Dirigentes Logistas, o comércio de Caratinga está funcionando em horário especial, com as lojas abertas por mais tempo. Até esta quarta-feira, elas atendem de 9 da manhã às 7 da noite. Na quinta-feira, de 9 às 8 da noite. Na sexta-feira, de 9 da manhã às 9 da noite. No sábado, de 9 da manhã às 8 da noite. No domingo, véspera de Natal, o comércio abrirá de 9 da manhã às 6 da tarde. Eu acho que dá tempo de todo mundo adquirir os presentes. A concessionária Eco Rio Minas divulgou o seu cronograma de obras na BR-116 para esta semana. Os serviços dessa etapa tiveram início nesta segunda-feira e prosseguirão até 24 de dezembro. Os trabalhos incluem intervenções em diversos trechos, do Rio de Janeiro a Minas Gerais, com inspeção em pontes, passarelas e viadutos, instalação de defensas, dentre outros. Em Minas, as obras acontecem entre os quilômetros 420 e 705, nos dois sentidos da via, sem interdição, passando por municípios como Alpercata, Doncavate e Santa Bárbara do Leste. Ainda na BR-116, no quilômetro 531, em Caratinga, estão sendo realizadas obras na balança de pesagem de veículos de carga, com intervenções no pavimento e fluxo operando em sistema pare e siga. A concessionária informou que, na maior parte dos trechos, os trabalhos ocorrem das sete da manhã às cinco da tarde, podendo se estender até às 22 horas em alguns pontos, e que existe a possibilidade de ocorrer operação pare e siga com a circulação alternada de veículos. A Eco Rio Minas solicita aos motoristas que dirijam com atenção e reduzam a velocidade nos trechos em manutenção, que estão devidamente sinalizados. A programação de obras pode ser alterada devido a questões operacionais ou condições climáticas. E veja a seguir, Café de Caratinga também é destaque em concurso no Espírito Santo. Olá, bem-vindos de volta ao TJS. Nos últimos dias, o município de Caraí, no Vale do Jequitinhonha, tem sido palco de uma matança de cães e gatos abandonados. A suspeita é de que os animais estejam sendo envenenados. O repórter da TV Imigrantes, Titeó Flotone, emissora parceira do Sistema Caratinga de Comunicação, Leandro Brito, traz mais informações sobre o caso. Olá, vocês que nos acompanham. Na região de Caraí, seja ela na zona rural e também na área urbana, fatos estão chamando a atenção. Uma mortandade de animais. São cães e gatos que, supostamente, estão sendo envenenados. E, obviamente, isso está chamando a atenção das autoridades. Houve até uma reunião entre o prefeito, polícia militar e ONGs que representam os animais para tentar descobrir quem são a pessoa ou as pessoas que estão envenenando estes animais. Bom, nós conversamos com a Lídia Campos. Ela é de uma ONG aqui em Téó Flotone e ela fala desses supostos envenenamentos que estão ocorrendo. Tem dia 16 do 12 e hoje, 17 do 12, nós tivemos mais uma noite de terror na cidade de Caraí. No qual apareceu vários animais agonizando, a cena se repetindo pela rua, em vários cantos da rua. Veneno foi jogado em quintal de protetores, pessoas que protegem. Aqui, como é uma cidade pequena, todo mundo sabe quem é protetor aqui, quem participa da ONG. Então, foi cometido mais esse crime, mais uma vez. A gente está ficando de mãos atadas, extremamente revoltado. Revoltado é a palavra, porque esse crime está ficando sem solução, mais uma vez. Apesar que nós já temos um suspeito que está cometendo esses crimes. Inclusive, tem um carro da prefeitura, que isso aí eles agem rápido, já recolhendo. Acho que já recolheu mais de 10 aqui na rua. De ontem para hoje, foram no total de 5 animais. Até agora que a gente sabe, que a gente viu aqui pela cidade. Tem o ovelho de todos, tentamos fazer o possível, né, dar remédio na veia, tentar desintoxicar. Mas, infelizmente, o veneno que está sendo dado, ele leva em cerca de uns 20 minutos, o animal morre em um sofrimento terrível. O que não é o primeiro caso, e obviamente, volto a repetir, chama a atenção. Há três meses, outros animais foram supostamente envenenados naquela região. Foram mais de 30 animais, onde a polícia, até o momento, não tem suspeito deste fato. Mas as investigações continuam. Direto de Teófilo, Tony, repórter Leandro Brito. E na vizinha localidade de Rio Casca, cães e gatos abandonados. Também estão aparecendo mortos, com suspeita de estarem sendo envenenados. O caso lá também está sendo investigado. E já há um suspeito de estar cometendo a violência. A cooperativa agroindustrial Natercup, com sede no Espírito Santo, e unidades também em Minas Gerais e Bahia, anunciou os vencedores da 13ª edição do prêmio Pio Cortelet, de qualidade do café. Em evento realizado em Venda Nova do Imigrante, cafeicultores Capixabas e de Minas Gerais, acompanharam o anúncio do resultado, que premiou 15 produtores, entre 67 finalistas. O Espírito Santo dominou a premiação nas categorias Arábica Lavado e Conilon. Na categoria Arábica Natural, o domínio foi dos produtores de Minas Gerais, nos municípios de Caratinga, Divino e Simonésia. 102 mil reais em prêmios foram distribuídos no concurso, além de uma viagem à Itália, para o ganhador de cada categoria. O prêmio foi instituído pela cooperativa, com o objetivo de estimular a produção de cafés especiais, inclusive entre os pequenos produtores. O nome de Caratinga premiado no concurso, no Espírito Santo, foi o da produtora Marli Maria de Oliveira Campos, que ficou com a quinta colocação na categoria Arábica Natural. Mais um ataque de abelhas fatal aconteceu em Minas Gerais, desta vez em um asilo na localidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informado, um interno de 70 anos morreu após receber as picadas, bombeiros militares compareceram ao local e tentaram salvar o idoso sem sucesso. Além do idoso que morreu, 12 internos do asilo ficaram feridos, um cadeirante em estado grave. Eles foram levados para a UPA de Vespasiano e para o hospital regional local. O asilo-alvo das abelhas, que é particular, abriga 33 idosos. De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a abril deste ano, mais de 40 pessoas foram internadas no Brasil por ataques de abelhas, um crescimento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado, tendo sido registradas nesse período duas mortes, uma no Mato Grosso do Sul e outra em Minas Gerais. Foi localizado por bombeiros militares no final da tarde desta segunda-feira o corpo do jovem de 24 anos, que se afogou no Rio Doce, na tarde do último domingo, na zona rural de Belo Oriente, no Vale do Aço. O Emerson Matos Patrocínio, a vítima, que era natural de Coronel Fabriciano, afogou-se ao pular de um barco no meio do rio, por ter se assustado com a forte correnteza no local, uma área de cachoeira. O rapaz não sabia nadar e o corpo dele foi achado a cerca de 30 metros do local do afogamento. Um amigo que estava com ele conseguiu se salvar. E em meio à forte tempestade da tarde desta terça-feira, em Caratinga região, com a pista molhada e baixa visibilidade, uma carreta transportando maquinários capotou na BR-474, na Serra da Piedade, entre Caratinga e Piedade de Caratinga. O veículo foi parar em uma ribanceira. Segundo o informado, o condutor sofreu apenas ferimentos leves, foi socorrido por populares e conduzido para atendimento médico. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região, nesta quarta-feira. De acordo com o site ClimaTempo, a previsão para esta quarta-feira, em Caratinga região, é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Em Ipatinga, a mínima deve chegar aos 25 graus e a máxima a 33 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 22 e 31 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 22 e 32 graus. Em Caratinga, a mínima deve chegar aos 22 graus e a máxima a 31 graus. E veja a seguir, menor com cocaína, maconha e dinheiro, é apreendido no bairro Aparecida, em Caratinga. Um menor de 17 anos foi apreendido pela prática de tráfico de drogas. Na noite desta segunda-feira, do bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. A ação foi da polícia militar. Com o adolescente, foram localizados 27 pinos de cocaína, nove buchas de maconha, R$ 224,25 em dinheiro e uma munição. O infrator foi conduzido à delegacia de polícia civil, juntamente com o material ilegal. O homem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, em Laginha. O crime aconteceu no bairro Vale do Sol, onde a vítima de 37 anos foi encontrada caída em meio a uma poça de sangue. A perícia da polícia civil localizou, na cena do crime, 16 cápsulas deflagradas de arma de fogo calibre 9 milímetros, uma bucha de maconha e uma pedra de crack. A vítima usava tornozeleira eletrônica, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e não possuía registro de conflito recente com outra pessoa. A hipótese mais provável é de que o assassinato tenha ligação com o tráfico. Até o momento do encerramento deste TJS, não havia ainda informações sobre a autoria do homicídio. Foi preso na zona rural de Manho Mirim, um homem de 45 anos, acusado de ter estuprado uma adolescente de 14 anos naquele município. O indivíduo teria praticado o estupro mediante violência, em 11 de novembro último. Havia um mandado de prisão preventiva contra ele, expedido pela justiça da comarca de Manho Mirim. A prisão foi efetuada pela polícia civil, que havia requerido a medida. O denunciado foi encaminhado ao presídio local, onde permanecerá à disposição da justiça. A polícia militar de Ipatinga foi acionada nesta segunda-feira para atendimento a um caso pouco comum. A princípio, teria sido um disparo de arma de fogo em via pública, no bairro Iguaçu. Mas, ao chegar ao endereço mencionado na denúncia, os detalhes do que havia ocorrido surpreenderam os agentes. Um rapaz de 24 anos havia sido agredido com coronhadas de arma de fogo na cabeça por uma prima dele, pelo fato de ter mostrado, em data anterior, as suas partes íntimas para ela. Durante a agressão, a arma disparou, quase atingindo o jovem. A vítima confirmou ter sido mesmo a prima quem o agrediu, para que não mostrasse os órgãos genitais para mais ninguém. O jovem sofreu apenas um corte no couro cabeludo, com sangramento. A autora do ataque não foi encontrada pelos policiais durante o registro da ocorrência. Ela poderá responder por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública. Muito obrigado, mais uma vez, por ter nos acompanhado em mais este TJS. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri